Ovos desafios para a equipe Giro do Agresto, este ano, novidades para os amantes do ciclismo. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar primeiramente com o Norberto, o Giro Norberto, que é da organização. Norberto, boa tarde, boa tarde ainda, né? Comecinho de janeiro tem novidades, né? Então, passa aí para o pessoal que está em casa dia 20, né? A segunda trilha, né? Então, vamos divulgar, vamos falar aí e passar essa novidade, como eu já falei, para os amantes do ciclismo. Boa tarde. Boa tarde, Cláudia e todos que fazem a TV Ops, né? É um prazer imenso estar mais uma vez aqui para falar um pouco sobre a segunda trilha do Agresto, onde nós já estamos com essa parceria com a Ops há quatro anos, né? Obrigado, seu Guarimão, por essa parceria. E já estamos aí há praticamente 20 dias da segunda trilha do Agresto, onde nós já estamos com toda a logística pronta, que é muito importante você fazer um trabalho bem antes, para que no dia você não fique naquela correria. E estamos aí já com 93 grupos confirmados no evento. Estamos também com seis estados, né? Do Titi, de todo o Nordeste. Então, assim, é um prazer imenso estar recebendo essa galera todinha desse grande e imenso Nordeste. E esse ano tem algumas novidades, né, Sinalberto? Então, passa aí quantos quilômetros, tem alguns pontos, né, de hidratação, tem também a necessidade também dessa caminhada. Então, passa aí todo o serviço para que a gente, né, nesse último Ops Notícias do ano, os amantes aí, né, os ciclistas, possam ficar sabendo e possam já ir também agilizando a inscrição. Com certeza. As inscrições já estão abertas, tanto pelas contas correntes que a gente coloca, e também como nas lojas parceiros aqui em Arapiraca. Então, não fique de fora desse grande evento. Nós teremos a recepção às seis e meia da manhã, com saída às nove. Então, assim, todo mundo se programa direitinho para não atrasar, porque está muito quente. O ponto de saída é no CAEP, é o Centro de Tempo Integral das Escolas, né? Que é o Antigo Césio. Então, todo mundo se programe e vamos pedalar com a trilha do Agreste. Outra coisa, serão três pontos de hidratação, certo? Onde vai ter água e gelo, alguns doces também são doados por algumas empresas. E são 33 quilômetros. Então, vamos embora e vai ter sorteios. Todo mundo se prepara aí para ganhar bicicleta, ganhar quadro, ganhar outras coisas para o ciclismo. Participa aí ainda da trilha e ainda tem a oportunidade de sair com alguns prêmios. Com certeza, né? E a gente, a inovação para 2019, agora dia 20 de janeiro, são os banheiros químicos para as meninas, que a gente, em reunião, a gente achou melhor dar um apoio agora para as meninas. Pronto. E vamos conversar também com a Lil, né? Ela que também faz parte aí da organização. Boa tarde, Lil. E tem alguns detalhes que precisam, que as pessoas que vão participar aí da trilha, precisa também ficar atento. A questão de roupa, a questão de hidratação, o que eu tento solar. Tá? Conta aí. Boa tarde, pessoal. Não esquecer o protetor solar, né? Que é muito importante, porque o nosso clima aqui é muito quente. Não esquecer a garrafinha de água, entendeu? Procurar usar roupas de mangas, né? Para evitar o sol. Se possível, até usar aquela toquinha ninja, também, para evitar o sol no rosto, que é muito quente. Então, que realmente o nosso clima aqui é muito quente, entendeu? Então, venham para a segunda trilha do Agrécia, que nem era a Piraca, que a gente vai bombar. Venham e venham também preparados. Pegando o gancho aí, né? Que a gente, graças a Deus, ali o Thay do meu lado, muito obrigado por essa parceria. Sempre está comigo aí na Acbussa, porque não é fácil organizar um evento, gente. É trabalho, é trabalho. Porque a gente tem que realmente fazer uma boa recepção. Por isso que o evento cada vez só cresce, né? Porque realmente a gente faz um bom trabalho, faz uma boa recepção. E tá aí, ó. Seis estados, para mim é uma felicidade muito grande. E eu queria fazer aqui um agradecimento especial ao seu Cláudio Manda Ops, que sempre está comigo há quatro anos, né? Com essa parceria. Também o Centurion do Rei também, que está comigo aí há quatro anos. E outros parceiros que estão aí também. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. E quero desejar a todos um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz. E nosso encontro está marcado para o dia 20 de janeiro, aqui em Anapiraca, na segunda trilha do Agresta. Noberto, só para a gente encerrar, uma curiosidade. Essa trilha dura mais ou menos quanto tempo? Até para quem nunca participou e quer ir pela primeira vez, para ter mais ou menos a base de quanto tempo? Isso. Hoje a gente recebe iniciante, né? Que chama aquele que está começando. Dá para ir tranquilo, porque nós estamos com a elevação de 460 metros, então é bem tranquilo. E o percurso é excelente. Quem for iniciante pode ir, será bem-vindo. E só serão 33 quilômetros. Então dá para a gente estar voltando em torno de 12h30, uma hora está voltando, para curtir aquele caldinho delicioso do Centurion do Rei, com a banda Centurion do Rei. E a gente fazer o sorteio, para encerrar o nosso evento. Coisa boa. Então, quer dizer que os iniciantes também podem participar. Não precisa ficar com medo, porque já tem ciclistas aí há muito tempo. Pode participar também. E dar início aí um novo ano, também com a nova atividade física. É, inclusive, quando a gente se fala assim, iniciante, quando tem alguém que está iniciando, o pessoal dos outros grupos já diz, ó, vai para o grupo do Norberto, porque o Norberto incentiva muitas pessoas para lá. Então venha-se embora, não tenha um receio, porque é um percurso, não. Venha-se embora, bota o capacete, coloque a luva, todos os EPIs necessários para não se machucar, que às vezes a gente termina a arma no tombo e sem o capacete fica um pouco grave. Então, vamos embora e pegue os seus EPIs. Então, recado dado, convite feito também. Obrigada pela participação de vocês. Boa sorte aí nessa trilha, segunda trilha, mas aqui para lá a gente ainda divulga algumas coisinhas, faz mais uma chamadinha e motiva mais o pessoal que está em casa. Um feliz ano novo para vocês e para toda a equipe aí do Giro, né, da trilha, né, Giro do Agreste. Cláudia, muito obrigado pela oportunidade. Você é uma pessoa maravilhosa, né, já são três anos já que eu acho que faço entrevista com você. Então, desejo para você também muito sucesso aqui na Ops. Você está aqui em casa, eu tenho certeza disso que eu lhe recebeu com muito carinho, que eu sou uma pessoa maravilhosa. Então, sucesso a você, bom ano novo, com muita saúde e um abraço a todos os ciclistas de todo o Nordeste. Tchau, tchau. Tchau, tchau.